Fala galera, eu sou o Hugo Moreira e esse é o canal Aprendendo Contabilidade. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês as características que determinam um vínculo empregatício. Mas antes eu peço para que vocês se inscrevam no meu canal e cliquem no sininho, porque toda vez que eu fizer um vídeo novo, aí vocês serão notificados. Pessoal, para eu começar a responder essa questão para vocês, eu tenho que ir até o artigo 3º da CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, que diz o seguinte, E de acordo com essa definição, foram estabelecidas algumas características que determinam um vínculo empregatício, que são elas, a não-eventualidade, a subordinação, a onerosidade, a pessoalidade e a alteridade. Começando a falar sobre a não-eventualidade. A não-eventualidade, ela consiste na continuidade da prestação de serviço, de modo a manter uma regularidade no desenvolvimento da atividade em benefício do empregador. E se você está meio confuso, eu vou te dar um exemplo que você nunca mais vai esquecer. Imagine só que o meu ar-condicionado estragou, e eu vou e contrato uma pessoa para arrumar meu ar-condicionado. Pode ser que depois que a pessoa terminar o serviço, eu nunca mais contrate ela novamente. Ou seja, foi algo eventual. Já o vínculo empregatício, ele apresenta justamente o contrário. Ele apresenta uma continuidade, ou uma não-eventualidade. A segunda característica é a subordinação, que consiste na submissão às diretrizes do empregador, que é ele que vai determinar o lugar, a forma, o modo e o tempo da execução da atividade. Ou seja, o empregado está sujeito às ordens do empregador. Já no meu exemplo, que eu dei para vocês, do ar-condicionado, a pessoa que eu contratei para arrumar o aparelho, ela não vai estar subordinada a mim. Eu não vou dizer para ela, primeiro você abre tal peça, depois você corta tal fio. Não. Ela vai fazer o serviço da maneira que ela bem entender, de uma forma autônoma, independente. Inclusive, ela pode até levar essa máquina, o aparelho do ar-condicionado, lá para a empresa dela e fazer lá. Ou seja, é o contrário de uma subordinação. A terceira característica, pessoal, é a onerosidade, que consiste no percebimento da remuneração em troca dos serviços prestados pelo empregado. Ou seja, vai definir uma contrapartida, de modo que o empregado entrega o serviço para o empregador e o empregador, em contrapartida, ele entrega o seu salário. A quarta característica é a da pessoalidade, que é um requisito que está vinculado ao caráter pessoal da obrigação trabalhista, e que proíbe o empregado de fazer-se substituir na prestação de serviço quando não puder comparecer ou prestá-lo. frisa-se, ainda que o empregado deve ser pessoa física. Então, o empregado deve ser pessoa física, e se por um acaso ele não puder comparecer ao trabalho, ele não pode mandar alguém no seu lugar. Ou seja, o vínculo é pessoal, ligado àquela pessoa. E a última característica é a da alteridade. Aqui eu até destaco que nem todos os doutrinadores consideram esse requisito como essencial para o vínculo empregatício. Mas o que significa essa característica? Ela significa que o empregador assume os riscos decorrentes do seu negócio, mas não os repassa ao empregado. Ou seja, se o negócio vai bem ou mal, o salário do empregado está garantido. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, então peço que curtam, comentem e compartilhem. Um grande abraço e até a próxima!